Porque desde o início de setembro, a gente acompanhou de um jeito bastante firme uma conexão de uma ciclovia importante no Saco dos Limões, que era a coisa mais estranha do mundo. Pelo jeito, está pronta. A Karina, que está acompanhando essa história desde o começo, está lá para mostrar para a gente. Oi, Karina. Oi, Polito. Realmente, era uma reivindicação de quem passava por aqui, principalmente pedalando, para a gente relembrar um pouquinho dessa história. Bem no finalzinho do mês de agosto, nós viemos aqui nesse ponto do bairro Saco dos Limões, juntamente com um ciclista, que mostrou para a gente as dificuldades que eles tinham para cruzar a via. Porque quando eles faziam esse cruzamento, além de eles terem que passar pelo canteiro, que não tinha rebaixamento, eles encontravam o passeio numa altura muito alta. Então, no meio da rua, eles tinham que descer da bicicleta, colocar a bicicleta em cima do passeio público, para daí sim seguir por essa ciclovia aqui, que não tinha conexão, então, com o restante da rua. Cobramos a prefeitura, a prefeitura, no dia seguinte, dia 1º de setembro, deu um prazo de começar as obras em 15 dias, mas no dia 20 de setembro, então, a gente começou a ver essa obra, de fato, ser realizada. E agora, concluída, então, essa obra aqui, que faz essa conexão do passeio público, né, trazendo esse rebaixamento. Então, a gente tem aqui uma rampa, né, para fazer essa conexão de quem vem lá pela ciclovia, né, consegue descer aqui com tranquilidade, teve esse rebaixamento sendo feito, consegue cruzar, então, no canteiro central, que também foi rebaixado, né, e também do outro lado, para fazer a conexão com o lado de lá, também teve o rebaixamento da calçada do passeio público. Uma obra aparentemente muito simples, mas que resolve muito a situação de quem pedala, de quem tem baixa mobilidade, né, que tem dificuldade de locomoção, né, para as pessoas com deficiência, trouxe, então, mais acessibilidade para as pessoas. Agora, pouquinho passou um ciclista por aqui, né, pedalando com tranquilidade, porque agora, sim, o ciclista consegue, então, fazer essa conexão da ciclovia que cruza a rua e chega até do outro lado. Uma obra bastante importante, né, Polita? A gente cobrou, conversou com a Prefeitura, né, a gente trouxe aqui os ciclistas, mostrou na prática de dificuldade que eles tinham e agora, então, a obra sendo entregue com mais acessibilidade para quem circula pelo local e a importância de a gente ter aí essa estrutura, porque a gente sabe que muita gente pedala, muita gente gosta de andar de bicicleta e não faz isso só por lazer, né, inclusive, esse rapaz que a gente entrevistou lá no finalzinho de agosto, ele falou que a bicicleta é um meio de locomoção dele, do trabalho para casa todos os dias, então, ter essa condição mais adequada que garanta a segurança do ciclista é bastante importante, então, a gente que acompanhou essa obra, hoje, podendo entregar ela oficialmente aqui no Balanço Geral para os ciclistas e para as pessoas que circulam aqui na região do Saco dos Limões. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina, é uma boa notícia, né? Faltam ainda algumas pinturas de sinalização, mas questão de pouco tempo para que seja também logo resolvido. Obrigado.